Fala, fala, galerinha! Que isso, eu sou a Alba. Eu sou o Norberto, sou mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio contar um pouquinho da história do Elefante Literário. Pra quem não viu, a gente respondeu perguntas até ontem. E aí, vertinote.philippe, pelo Instagram, mandou... Entre várias perguntas que ele fez, ele perguntou por que decidimos criar o canal. E aí a gente pensou, menina, tem pessoas novas chegando, principalmente agora na Casa de Verde e tal. E as pessoas não conhecem, então por que criamos o canal? Oi, por que? É uma lua história, né, que tem... É, é o seguinte, vamos lá. Eu sempre gosto de contar essa história. Eu já tô cansada, porque sempre quando a gente vai dar alguma palestra ou alguma coisa assim, a gente fala essa história e sempre sou eu que conto. Eu falei por 2015, mais ou menos. Eu fiquei canegando. Não, tipo, é 2014 pra 2015, acho. Não, 2014, será? Foi, por aí. E a gente criou em 2015 o canal. Não, mas foi em setembro, então... Foi, é mesmo. Enfim, 2014, 2015, naquela época, eu ficava tipo, Norb, que tal, a gente criou o canal. Porque Norb era a única pessoa que eu conhecia que acompanhava minimamente os canais do BookTube. E a gente tava lendo frequentemente e tal, conhecia esse mundo. Exatamente. E eu sempre assisti muito, muitos vídeos, muitos vídeos de muitos canais. Sempre gostei. E Norb conhecia alguns. Vamos dizer assim, pra não... Não são os três. Alguns dois. É, mas isso é ótimo. Só encontrar uma pessoa que acompanha o BookTube é maravilhoso. É verdade, quase ninguém conhece. Ai, oh, e vamos fazer ele. Ai, não, eu sou tímida. Não, eu não queria, né? Não queria me expor, assim, ao mundo, né? Ficava tipo, não dá certo. Ai, hoje faz o que faz, né? Só pra aqui, o quê? Ai, oh, não só quer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Fiquei insistindo muito, insistindo muito, porque eu sabia, porque eu me conheço. Se fosse pra fazer sozinha, eu não iria fazer. Não ia, não ia ir pra frente, não ia de forma alguma. Se eu tivesse uma pessoa, um cúmplice, principalmente sendo Norb, que, enfim, a gente se dá a volta. A gente acompanha na faculdade e tal. Aí eu fiz, ai, vamos ver. Não vou ficar sendo humilhada, né? Não vou pedir mais, cansei. Desistindo, ficar mendigando. Ai, isso já era tipo, meio do ano pra frente. A gente, ai, vamos pra Bienal, né? Bienal do Livro. Tinha quinhada há muitos anos, a gente tinha saudades. Vamos conhecer a Bienal. De São Paulo, foi de São Paulo? Não, Rio. Foi do Rio, né? Primeiro que a gente foi. Em 2015. Ai, beleza. Chegando a Bienal do Rio, aí eu discretamente peguei meu telefone e saí, tá filmando as coisas, né? Como que aí não quer nada? Sendo que esse, no caso, seria já bem dizer os primeiros vídeos do canal que existem. A gente vai deixar um deles aqui nos cards pra vocês assistirem. Inclusive, é interessante dizer que esses vídeos eu elitei na própria Bienal. No celular. No celular eu elitei os vídeos. E a gente, tipo assim, aqueles viciados, né? Dizem que não queria, mas já tava aqui, é, 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 procurando o estrelato. O que é que é isso? Foi, a gente fez, a gente conheceu vários youtubers, tirou foto com uma ruma de gente. E sim, foi ótimo conhecer uns vários youtubers e tal. A galera achando que a gente era um casal. Até hoje. É, até hoje pensam. A gente ficava meio assim, tipo, o povo ali, a gente, ai, furiando, né? Era meio escondido. Um aninho, não sei o que, tipo, almejando amizades. Passou, acho que uns dois dias atrás do Rio, não sei o que, aí voltou. Normalmente a gente tava com dois vídeos, acho que eles tavam upados na conta pessoal dele. Ele não queria e já tinha gravado, editado e upado. Já tava tudo doado, no gatilho pra ser liberado. E eu, tipo, amigo, calma. Vamos fazer então? É real isso? Vamos criar um canal, de fato. Não vai ser no seu canal pessoal, porque, enfim, vamos criar um nome e tal. Aí, beleza, vem o nome, né? Aí vem daí o nome. Aí qual será o nome? Não é difícil. A primeira coisa que a gente fez, tipo assim, foi, vamos fazer um nome diferente. Que não tem algo que remeta a livros, pra deixar uma coisa bem aberta num título assim. Nada do literário, nada de nada. A gente não tem moral nenhuma com nós mesmos. Isso mesmo. Aí foi assim, a gente decidiu, tipo assim, a gente decidiu hoje. Aí, de hoje pra amanhã, na madrugada, eu mandei uma lista de 15 nomes. Falei, se vira, escolha aí. Aí, das 15, a gente passou pra 5. Das 5, a gente passou pra 3. E de 3, surgiu o elefante literário. Uma coisa que a gente não queria, aqueles nomes. É, exatamente. A gente não queria. Mas foi legal, porque acaba que é uma referência ao nosso estado. Pois somos do Rio Grande do Norte. Pra quem não sabe, o mapa parece um elefante. Tem toda essa história, né? Tem toda uma história. Toda vez que a gente é criança, a gente ia ouvir isso. Ai, o elefante, a tromba do elefante. E aí, quando a gente recebe aqui em 9, não, nem um pouco tímido, né? Vocês podem acompanhar o desses quase 3 anos. E aí, muito engraçado. É muito legal a gente ver do começo, os primeiros vídeos. Faça esse teste. Legal, não. Assim, não procurem. Mas se quiserem procurar, tá lá. Os primeiros vídeos, até os vídeos de hoje em dia. Porque é uma evolução muito, assim, engraçada, né? É, muito louco isso. É uns um pouco mais tindos no início. Mas é porque também no início você não tem noção de com quem você está falando. E aí, com o passar do tempo, vocês vão interagindo com a gente. E a gente, tipo, ah, isso é inverso. E depois vai perdendo. Vai ganhando uma cara de palma também. Um pouco de cara de palma. É legal também. Uma coisa interessante, até porque a gente não tem aqui, na verdade, pra mostrar. Mas é a evolução de quando a gente escolheu o nome, os logos. Que a gente foi fazendo os testes. Pode ser que um dia a gente mostre. Mas... Se a gente achar, talvez a gente coloque até nesse vídeo, não sei. Gente, era uma tristeza. Ah, até vi isso. Porque no mesmo dia que ele escolheu o nome, ele já estava fazendo logos. Tipo, me abandonando opções de logos. E aí, foi uma coisa muito rápida. Aí a gente foi, tipo, assim... Entre o momento de decidir e fazer, foi, tipo, um pouco tempo. Não sei nem quanto tempo. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Foi, tipo, isso. Tava tudo pronto. E aí, ó, foi uma coisa muito rápida. Me surpreendia um pouco, mas a gente vai ver assim. Se você der a cordinha aqui, dá uma pontinha de corda. Aí ele... E dá tudo certo. E aí as coisas, tudo desanda, entendeu? Ô, anda, 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 anda. Exatamente. Tudo bem. E aí, foi isso. E a gente, foi essa forma que a gente decidiu, dessa maneira louca, que é o jeito da gente mesmo. E estamos aqui. Filmes de fortes. Felizes. Ok. Então, hoje é o último dia de VEDA. É o último dia desses 30 dias que a gente passou aqui, né? Conseguimos! Com vocês. Deu tudo certo. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado a todo mundo que mandou comentários, que falou com a gente pelas redes sociais, que participou dos surteios. E, enfim, tá sempre interagindo com a gente, que a gente já conhece pornôs, as carinhas tarivadas que ficam aqui no canal. E a gente gosta muito de todo mundo, dessa presença e desse relacionamento. E só deixar claro que algumas pessoas a gente não acabou, ao longo do velho, respondendo, porque, enfim, correria da vida, mas a gente lê todo mundo e tal. E estamos tentando responder ainda, inclusive. Fica bem claro. Mas amamos e continuem assim, velho, gente, com a gente, porque é muito top. Ah, só um detalhe. Depois dessa ruma de vida que a gente fez, a gente vai dar aquela velha mini férias no canal, então... O recesso do Eléfonso Litá. É, umas duas, três semaninhas que a gente não vai aparecer por aqui, porque, enfim... Né? Só pra respirar, mas a gente volta. Fique ligada. Não esquece de deixar o seu like, tanto nesse vídeo, como nos 29 outros vídeos que passaram do VEDA. Se inscreve no canal, se tu ainda não é inscrito, manda esse vídeo pros seus amigos, pra eles conhecerem o Eléfonso Litáreo também e participarem disso aqui junto da gente. Fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente tá tentando sempre participar lá, embora seja um pouco difícil, pela correria da vida, mas é isso mesmo. Valeu! Valeu! Incluindo os livros que tem nesse kit, se você não foi um dos sorteados... Não, né? Eu no outro vídeo passado. Eu comecei a falar e eu buguei, de um jeito... Eu tô em outro vídeo, porque esses livros estão aqui, estão me confundindo. Tá vendo como é a situação? O cenário se mistura, a gente não sabe mais o que é que tá fazendo. Ai, meu Deus, melhor pessoa. Ai, pronto, acabou, então é só valeu.